Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 28 de Março Saudação Trinitária Cementeira Akiropita Orione Bom estarmos juntos nessa caminhada Esses poucos minutos diários com Jesus Não renuncia a eles É o pouco que nós podemos ter para rezar Quer dizer, é o mínimo Passa para os irmãos, distribua Eu estou pensando em você Que vem dizer, estou distribuindo Passei para tal pessoa Olha, hoje você não mandou, esqueceu Olha, hoje veio errado É raro, mas acontece Sinal que estamos acompanhando e ouvindo Ouça, dê tempo para Deus Dê tempo para você Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, nosso Senhor Do Divino Espírito Santo Esteja convosco E que seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no reino Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São João Glória a Deus, Senhor Glória a Deus, Senhor Para entender Para entender a palavra de Deus Mas o milagre de Jesus Entre tantos Curou a amor rei Isa Aquela mulher Curou o filho do funcionário do rei Mas sabem por quê? Bem, porque Jesus tem poder Sabem por quê? Bem, porque ele teve muita fé E se entregou para Jesus Sabe por quê? Porque Jesus tem compaixão Ele faz tantos e muitos milagres Porque seu coração chora Quando ele vê alguém sofrendo E sabe o que aprendemos? Que nós vamos fazer milagres também Menos, menos, menos Deus faz milagres Mas muitas vezes Esses milagres não acontecem Sabe por quê então? Para sentir compaixão de quem sofre Do pobre, do doente Daquele que está precisando ajuda Daquele que está com dor É assim que nós devemos fazer o milagre O milagre de estar ao lado de um doente O milagre de partilhar o pão O milagre de ajudar alguém De fazer caridade O filho do funcionário do rei É quem está sofrendo do nosso lado E Jesus vai curá-lo Através de nós Jesus vai amá-lo Através do nosso coração Vamos fazer o bem Sempre e a todos E que Deus cuide de nós E nós cuidemos mais dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu O Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a célula do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos aqueles que têm vendido E não nos deixeis cair De tentação Mas livrai-nos de nós Amém Pensamentos Espirituais De São Luís Orione Deus não abençoa As obras feitas Com negligência O Senhor ama Quem dá com alegria As boas obras Realizadas com zelo São benditas E agradáveis a Deus Sejamos, pois Zelosos em nossas ações E ofertemo-nos Sempre com alegria Peçamos a benção de Deus Ele que é Pai, Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante Amém 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 Amém